A VisionSurf está de volta hoje especialmente sem meu parceiro Gaspari, mas a partir do programa que vem ele estará de volta aqui conosco. E hoje nós vamos falar especificamente da França, a França que levou o surf de volta para o seu habitat natural, o mar. O mar que nos traz toda aquela imprevisibilidade, chamada em espera, itizou, encerramos por hoje e por aí vai. E por falar em imprevisibilidade, quem diria que no dia final, ou melhor, nas baterias finais, você teriam quatro surfistas, desses quatro surfistas, três deles seriam Jeremy Flores, Jack Freestone e Leonardo Fioravante. Foi realmente imprevisível esse resultado. E um resultado imprevisível, mas que beneficiou muito Gabriel Medina. Gabriel Medina que chegou lá líder e saiu mais líder ainda, mesmo fazendo a pior França em toda a sua história. Gabriel caiu nas quartas de final, ficou na nona colocação, mas graças a Jeremy Flores, ele saiu com uma distância ainda maior do segundo colocado, que é Felipe Toledo. Hoje nós vamos ver VTs da bateria de Gabriel Medina, de baterias importantíssimas, como foram as baterias de Griffo Colapinto com Iago Dora, Iago Dora e Colorio Andino. Iago Dora e Griffo Colapinto fizeram uma bateria muito boa, e esses caras são a novíssima geração, são o futuro do surf. Além dessas baterias, nós vamos ver também as baterias do caminho de Ítalo Ferreira e de Jeremy Flores. Vamos ver agora o primeiro VT, o VT com as baterias de Gabriel Medina, Iago Dora, Griffo Colapinto, Colorio Andino e outros. Roda aí, Alex. Tá aí, Adrian Bucher e Gabriel Medina. Essa bateria foi em um momento de transição do mar. A oscilação da maré é muito grande na França, e nessa bateria o mar praticamente parou. Adrian pegou essa onda aí, que foi um 7, nos segundos iniciais da bateria, surfou no critério, achou o melhor tubo, deu batidas invertendo a rabeta e desgarrando também, como vocês podem ver aí. E, além disso, Adrian fez essa onda aí, que foi a onda 3, que entrou no seu somatório, junto com a outra onda, e ele acabou fazendo 10 pontos, 10 pontos redondos. Gabriel Medina, ele demorou um pouco para entrar na bateria, ele pegou essa onda aí, que foi sua melhor nota, um 5.17, já mais para a metade da bateria. Gabriel, realmente, se comparado a essa onda aí, ao 7 de Adrian, eu acho que essa onda aí foi até muito bem pontuada, essa onda de Gabriel. Ele não conseguiu a sua backup wave, ele precisava de uma nota, um 4 alto, alto, e ele fez essa onda aí, que foi um 4.33, um tubo rápido, em que ele não consegue ficar deep, ele mesmo comemorando, ele não conseguiu chegar na nota. Ele fez um 4.33 e ele precisava de uma nota melhor, e Gabriel fez a sua pior França da história. Aí tem Iago Dora e Grif Colapinto. O Grif já começa com esse revés aí, fazendo uma nota boa. Iago, Iago vai para a esquerda e faz esse aleup aí, que vocês podem ver, um aleup extremamente alto, já pousando já no inside, já quase na areia. Está aí a repetição. Iago é um cara que, junto com o Grif Colapinto, olha aí, a segunda onda de Iago já, um 6.83, entubando para a esquerda. E Iago, junto com o Grif Colapinto, o seu adversário nessa bateria, são certamente os caras que vão dominar o circuito, assim que a geração de Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Felipe Toledo estiverem mais antigos, mais velhos, estiverem próximos de parar. Esses caras são os caras que vão estar dominando a cena. E aí, Colô Randino e Iago Dora. Colô Randino passou essa bateria, fez um surf, o surf habitual dele, aquele surf com boas manobras, mas com pouca força. Iago fez um surf mais agressivo, fez a melhor nota da bateria. Fez um 6, um entubando de backside, que foi essa onda aí, como vocês podem ver. Ele atrasa, faz duas sessões, passa duas, três sessões, vê que dá mais um tubo, tenta encaixar, mas aí ele aborta a missão e está por baixo. Iago entubou na bateria anterior de frente, agora está entubando de costa. E aí, Colô Randino fazendo um 5.43. Voltando a Iago, Iago é um surfista completo. Iago consegue entubar de frente, entubar de costa, e consegue também fazer as manobras progressivas e muita borda e muito base líquida. Aí, a segunda nota de Iago, que não foi computada, porque Iago cometeu uma interferência. Ele ficou um pouco desatento, a WSL marcou a interferência para ele, uma interferência bem questionável, não questionável nesse aspecto aí, mas o motivo pelo qual gerou essa interferência. Mas como a WSL não disponibiliza as imagens, nós vamos falar em outra hora. E aí, Colô Randino avançou, Iago Dora parou. Tá aí. No venta anterior, nós vimos Gabriel Medina e Iago Dora, além de outros surfistas gringos. E falando de Gabriel Medina, no programa passado, nós falávamos aqui sobre a possibilidade de Gabriel Medina ser tricampeão mundial esse ano. E nós damos exemplos de outros campeões mundiais Goofy, mas nós falamos apenas de Ock, de Tom Carroll e de Demi Redman. Vale lembrar que existem outros três campeões Goofy além desses. Barton Lynch, que foi campeão em 1988, Derek Roo, que foi campeão em 93, e CJ Rob Goode, que foi campeão em 2001, no ano que o circuito não terminou. E fazendo essa correção, a gente vai agora falar do caminho de Ítalo Ferreira. Ítalo foi chegando devagarinho, fez baterias muito bem feitas, e ao estilo Ítalo, conseguiu chegar na final atropelando todo mundo. Vamos ver o VT2, o caminho de Ítalo Ferreira, até a final. Tá aí, Ítalo Ferreira e Michel Borez. Ítalo já começou com esse 6.67 batendo aí no olho, rasgando para fazer a correção, mais uma batida para finalizar a sua onda. Ítalo teve uma bateria contra o Michel Borez, contra o Taitiano Michel Borez, relativamente fácil. Tá aí o Michel Borez, que não se encontrou nessa bateria, essa aí foi a sua melhor nota, um 5.33, executando aí um bom layback para fechar. E Ítalo indo para a sua melhor onda, batendo aí no olho da onda mais uma vez, buscando a finalização. E Borez, mais uma vez aí, passou várias sessões, poderia ter encaixado algumas manobras, acho que ele visualizou o tubo e não conseguiu entubar, e só fez essas manobras aí, essas rasgadas mais no final da onda, mais para o inside, manobras de pouca expressão, conseguiu uma nota baixa, e acabou sendo eliminada a competição. Ítalo foi para a próxima bateria, onde ele enfrentou o colo rendino, ele já começa com esse 7.60 aí. Essa bateria, foi uma bateria que já estava com ondas mais abaixo, mais para o inside, chegando mais para o inside, Ítalo ainda conseguiu pegar alguma coisa lá em cima, o mar estava em transição aí, e Ítalo foi aproveitando, foi fazendo suas manobras e arrancou um 7.60 na sua segunda nota. Tinha mais direita nesse maí, é notório, né? As baterias de Ítalo e de Colori, todas foram, as ondas de Ítalo e Colori, quero dizer, todas foram para a direita. Colori ali parece que perdeu a força para fazer a rasgada, e não finalizou ali o reverse. Aí Colori vai para a sua melhor nota, que foi um 6.43. Colori é aquele cara que faz sempre manobras muito arredondadas, muito bonitas, completa manobras progressivas, como foi esse aí, esse reverse aí, mas são manobras sem força, ao contrário dessas manobras aí, que vocês podem ver de Ítalo Ferreira, com bastante força, com bastante fusão. Ítalo realmente estava expiado e conseguiu passar mais uma bateria rumo à final, contra Colori Andino, que na bateria anterior havia dispensado o brasileiro Iago Doria. E essa bateria aí foi contra o carcamano Leonardo Fioravante. O Fioravante já começa com essa onda aí, completando um tubo rápido, e uma batida já no finalzinho da onda, já na junção aí, já no inside. Depois completou a sua somatória com 6.5, que foi esse tubo aí, uma batida mais rápida. Ítalo foi para o 6.17. Eu acho que essa nota de Ítalo, se comparada ao 6.5 de Fioravante, também foi bem pontuada, porque Ítalo não teve tubo nessa onda. Ele até tentou no início, no broco, mas ele se desequilibrou um pouco. Teve que abortar a missão e para a manobra. E como estava valendo o tubo aí, o tubo de Leonardo Fioravante, o 6.5 de Leonardo Fioravante, foi um tubo mais expressivo do que aquele 6.17 de Ítalo. E aí, uma 5.43, onde ele foi para a manobra, arriscando tudo, no lipe grosso, e finalizou já no inside, cravando as quilhas na areia. Olha lá novamente. Tá aí. Nós vimos Ítalo Ferreira. Ítalo Ferreira, que teve em seu caminho dos áudios do 16 até as semifinais, Michel Borez, Colô Randino e Leonardo Fioravante. Michel Borez e Colô Randino fizeram baterias ruins. Ítalo passou facilmente. Leonardo Fioravante fez uma bateria mais aguerrida com Ítalo, mas Ítalo também conseguiu passar e chegar até a final, onde ele encontrou Jeremy Flores. Ele encontrou um cara inspiradíssimo. Jeremy Flores fazia sua primeira final na França. Independente de fazer sua primeira final na França, já era seu melhor resultado desde as quartas de final. Em 12 anos, no circuito mundial, é a primeira vez que Jeremy Flores avança além das quartas de final. E dessa vez, ele foi direto para a final e venceu o campeonato. Vamos ver o caminho de Jeremy Flores até chegar à final. Está aí, Jeremy Flores e George Smith. Essa bateria foi a primeira bateria do dia final. Foi uma bateria que, eu acredito, tenha dado confiança a Jeremy Flores, que ele venceu um cara que está brigando pelo título mundial esse ano e você vencer um candidato a título mundial sempre lhe dá confiança. Está aí o replay da onda de Jeremy, ele abriu com esse tubo 7.17, fez um catchback muito bonito, a la mestre Tom Curry, botando todo o fundo da sua prancha para a praia. E aí Jeremy, perdão, aí George, indo para a sua primeira onda, fazendo um tubo rápido, recebendo um 4.5. Essa onda foi a melhor onda de George. George realmente não se encontrou nessa bateria e vai chegando essa época do campeonato aí, George vai perdendo força. Aí Jeremy em sua segunda onda um 8.33. Olha lá, abriu um catchback, novamente, uma bela rasgada para finalizar com uma batida na junção. Olha aí, novamente, o tubo, o início da onda de Jeremy, ele comemora antes da onda acabar, até dar uma derrapada ali, faz um bom catchback, vai para mais uma rasgada e para a finalização. Essa bateria, mais uma vez, eu volto a dizer, foi uma bateria que deu confiança a Jeremy para encarar os próximos adversários. E aí um cara duríssimo, que foi certamente o cara mais difícil que Jeremy teve em seu caminho. Jeremy já abre com esse 8.07. O francês estava realmente muito conectado com o mar de Rossengol. Ele não deu chance a seus adversários, abrindo as baterias, sempre com populações altíssimas. Olha lá. Que bela onda. Passa várias sessões, adianta a prancha e Jeremy tem uma tática de entubar que é diferente dos outros atletas, porque geralmente as pessoas entubando de frente traz o pé de trás para frente. Jeremy coloca o pé da frente para frente e depois ele traz para trás novamente para quando ele sai do tubo. E aí o Ryan Cullinan, que fez duas ondas muito boas e ele se desequilibrou. Olha lá novamente Jeremy Flores. E olha lá como ele bota o pé da frente para trás quando ele sai do tubo. essa é uma técnica que eu só vejo o Jeremy Flores aplicando. E aí o Ryan Cullinan fazendo um 7.77, batendo, invertendo, agora desgarrando a rabeta novamente. Ryan Cullinan fez uma bateria esplêndida, mas estava surfando contra um cara que estava inspirado e estava em sintonia completa com o mar. Olha lá. Tá aí. Nós vimos as duas primeiras baterias do dia final de Jeremy Flores. Ele passou por George Smith e Ryan Cullinan. E ao passar por Ryan Cullinan, Jeremy já fazia ali a sua melhor França em 12 anos competindo no circuito mundial. Mal sabia ele o que ainda vinha pela frente. Mas isso é um assunto para o próximo bloco. A gente vai rapidinho para o intervalo e volta já. Estamos de volta. No bloco anterior nós vimos as baterias de Gabriel Medina, Iago Dora, Ítalo Ferreira e Jeremy Flores e alguns outros surfistas. Nesse bloco nós vamos ver a bateria da grande campeã feminina Carissa Mu e também as duas baterias finais, a semifinal e a final de Jeremy Flores, o grande campeão da categoria masculina. Vamos começar com o show de Carissa Mu. Carissa Mu venceu mais uma etapa pela segunda vez e disparou na liderança do circuito mundial feminino. Vamos ver aí o VT da final de Carissa Mu. Está aí Carissa Mu, a grande campeã feminina. Carissa Mu que enfrentou nomes como Tatiana Weston Web e Blake Peterson e na final não deu chance à talentosíssima Caroline Marques. Ela já abriu com essa onda um tubo de frontside indo para a direita com 8.60. Em sua segunda nota, Carissa foi para a esquerda de backside um tubo muito difícil de completar. Concluiu recebendo uma nota 9. com essas duas notas a nota da sua onda 8.60 e o 9 dessa onda desse tubo de backside Carissa assumiu uma somatória de 17.60 pontos deixando Caroline Marques que era sua adversária em combinação. Com a vitória na França Carissa sabe 8.000 pontos da segunda colocada Blake Peterson eu diria que ela chegando nesse momento do circuito com a Lycra amarela vai ser muito difícil Carissa Mu não ser tetracampeã mundial. Tá aí Carissa Mu que atropelou Caroline Marques na final da França. Carissa Mu abriu 8.000 pontos quase 8.000 pontos de vantagem para a Lake Peterson e a essa altura do campeonato faltando duas etapas vai ser muito difícil alguém tirar esse tetracampeonato das mãos da uma velha na Carissa Mu. Carissa Mu realmente está com as duas mãos na taça e visto o desempenho de Carissa Mu na final nós vamos ver agora a semifinal e a final de Jeremy Flores. Jeremy Chrisagross o grande campeão na França após 12 anos de competição ali ele conseguiu vencer em sua casa. Vamos ver agora a semifinal e a final de Jeremy Flores. Aí Jeremy Flores e Jack Fristone Jeremy mesmo com uma onda suja ele cheia de bump ele mostrou logo seu cartão de visita para o australiano ele fez uma nota 9 num tubo extremamente difícil ele brigou para encaixar como vocês podem ver aí depois de encaixado ele entrou na marra na verdade e ainda tomou uma limpada na cabeça ao sair e recebeu um 9 ponto muito bem aplicado foi um tubo super difícil de surfar super difícil de encaixar e super difícil de sair porque ao sair ele tomou uma limpada na cabeça aí o Jack Fristone que abre sua pontuação com esse 2.83 Jack Fristone não conseguiu imprimir na bateria contra a Jeremy o mesmo ritmo que ele vinha imprimindo durante a competição ele estava precisando de resultado aí na França olha aí batendo batendo forte ele estava precisando de um bom resultado aí na França conseguiu subiu bastante no ranking mas ainda precisa fazer outras boas competições para conseguir se manter entre os tops e aí Jeremy Flores fazendo sua backup wave sua segunda nota ele saiu tão rápido ali do tubo que se ele quisesse surfar o andar de trás ele surfaria olha aí o tubo sobre outro ângulo Jeremy não deu chances a Jack Fristone Jack Fristone saiu de uma combinação absurda sem nenhuma condição realmente de vitória e Jeremy chegando pela primeira vez ao passar dessa bateria Jeremy chega pela primeira vez a final na França aí o Jack Fristone que foi para a sua segunda onda foi um 1.90 mas um tubo que ele não sai realmente essa bateria aí ele não conseguiu se encontrar e na final está aí Jeremy Flores e Ítalo Ferreira Jeremy logo no início fez essa onda aí olha 9.67 um tubo limpo um tubo rápido Jeremy vibra muito com sua torcida e quando o cara faz 9.67 na sua primeira onda no início da bateria o cara entra numa condição de segurança que é difícil o adversário vencer Jeremy fez esse 9.67 segurou a pontuação a bateria inteira Ítalo em um sinal de respeito foi para um pico diferente de Jeremy Ítalo apostou nas esquerdas como vocês podem ver aí essa é a sua primeira onda ele faz um 2.73 rasgando ali na boca não conseguiu evoluir olha lá novamente o replay da onda ele passa algumas sessões não consegue entubar aí rasga na boca da onda uma rasgada bonita um layback bonito mas ele não consegue uma boa pontuação e aí ele resolveu entubar ele foi para a direita e completou esse tubo aí fazendo 5.50 uma nota muito boa mas uma nota muito aquém do que ele precisava para nivelar as notas com Jeremy Flores afinal Jeremy já tinha feito um 9 alto e Ítalo precisava de uma nota também na casa de 9 para se manter competitivo Ítalo apostou nas manobras ele foi para as esquerdas voou caiu enfim e aí no meio da bateria ele resolveu ir para o tubo também e conseguir essa nota foi sua melhor nota inclusive e aí Jeremy fazendo sua backup um 5.33 ele já tinha achado um 9.60 e faz um 5.33 liquidando a fatura da final Jeremy Flores é um surfista que tem muita mas muita intimidade com o tubo é um cara que já venceu duas vezes em Pipeline e uma vez em Tia Ruto é um cara que se tem tubo ele é sempre um nome muito mas muito forte para vencer e aí no início dessa competição ninguém apostaria em Jeremy Flores e Jeremy foi lá e venceu a competição inacreditavelmente olha aí nem ele acreditando foi uma cena bonita de ver é um cara polêmico e é um cara que tem muito respeito de toda a classe de todos os seus colegas além também do público o Jeremy é um cara muito autêntico e fala sempre tudo o que pensa Jeremy Flores grande campeão tá aí Jeremy Flores o grande campeão do Quicksilver for France 2019 Jeremy é um personagem polêmico no circuito mundial de surf profissional Jeremy é aquele cara que dá uma entrevista rabugenta e na entrevista seguinte ele é o cara mais simpático do mundo independente de qualquer coisa ele tá sempre falando o que ele pensa e por falar o que pensa ele vai colecionando desavenças já foi punido já ficou suspenso em uma etapa por falar o que pensava no ar e também vai colecionando respeito porque quem fala o que pensa sempre impõe muito respeito e Jeremy é um cara muito respeitado dentro do circuito ele parecia estar em sintonia perfeita com o mar esse mar de Rossengor é um mar que ele conhece é um mar que é onde ele treina é a casa dele e ele tava conseguindo achar as melhores ondas em todas as baterias ele parecia estar iluminado e ele dedicou a vitória ao final ao seu mentor o Pierre Yannier Pierre que era o CEO da Crink Silva é um cara que é responsável por talentos pela aquisição de talentos como Danny Reynolds o próprio Jeremy Flores Thiago Pires e também o brasileiro inclusive o brasileiro Igor Lidantas e Pierre faleceu esse ano no início do ano ele saiu para pescar em seu barco e algumas horas depois seu barco foi achado numa praia e seu corpo nunca foi achado parece que Pierre estava ali abençoando o Jeremy mandando as melhores ondas para ele e Jeremy soube aproveitar e além de Jeremy Flores nós tivemos outros outros destaques eu poderia falar aqui de Leonardo Fioravante que voltou com tudo e parece estar focado realmente na sua reclassificação através do próprio circuito vale lembrar que o ano que vem tem duas vagas de lesionado para três lesionados tem Leonardo Fioravante tem o Michael Wright e o Adriano de Souza Mineirinho Adriano parece ter a prioridade porque é campeão mundial e a outra vaga vai ficar entre Michael Wright e Leonardo Fioravante e Michael Wright tendo entrado na elite do circuito mundial como entrou não é difícil a gente deduzir que a WSL vai dar um jeitinho de botar o queridinho então o Leonardo está de olho nisso e já está surfando para conseguir a reclassificação através do próprio CT Ítalo precisava de um bom resultado para manter viva a chama da vaga olímpica e também da possibilidade de um título porque o título não está encerrado Gabriel Medina está com uma vantagem muito grande mas Ítalo Ferreira ainda tem chance de título também Iago Dora Iago Dora vem mostrando um amadurecimento competitivo muito bom embora tenha feito essa interferência que é uma interferência polêmica eu acho até que ele tinha razão em achar que a onda era dele mas isso é um assunto para depois quando a gente conseguir as imagens que geraram aquela interferência Iago vem amadurecendo e eu acho que Iago Griff e Colapinto são os caras que vão dominar o circuito daqui a alguns anos Edrian Boca Edrian Boca desclassificou Gabriel Medina surfando muito bem conseguiu um tubo de sete pontos e Edrian é um cara que aos 36 anos vai conseguindo se manter manter seu ritmo e se manter no tour através do tour Marc Lacomé Marc Lacomé desclassificou Felipe Toledo Felipe Toledo que é candidato a título também esse ano Marc Lacomé foi convidado e conseguiu chegar até as quartas de final além da Coach Nekologen Coach Nekologen fez um único 10 da competição e fez o maior somatório da competição entre feminino e masculino ela fez um 10 e nessa mesma bateria que ela fez um 10 ela fez um 8.93 fez uma somatória de 18.93 Coach Nek está sempre chegando muito forte na piscina ela proporcionou momentos muito bons e aí na França também e a próxima etapa é Portugal já começa essa semana façam suas apostas o circuito está muito aberto eu acho que Iago Dora vem na Crescente Boa é um nome que eu vou apostar mas eu acredito que quem vai dominar ali realmente está entre os brasileiros Ítalo Ferreira Gabriel Medina Felipe Toledo e talvez ali um Julio Wilson que já conhece os caminhos ali para vencer já venceu Gabriel Medina em uma final muito polêmica e talvez George Smith que apresenta um surf bom ali mas que na verdade chega nessa época do ano parece que vai perdendo força vamos ficar atentos porque é a penúltima etapa e a partir daí nós vamos saber quem é quem realmente para levar esse título mundial nos acompanhe em nossas redes sociais Vision Surf Youtube Facebook Instagram e Twitter e também pela CNT Bahia CNT Bahia canal 18.1 na TV aberta canal 14 e 1514 na NET comece sua semana com boas energias todas as segundas-feiras 7 da manhã obrigado por nos acompanhar até aqui e logo logo a gente volta com Portugal e possivelmente se a gente não voltar com Portugal a gente volta algum tempo depois de Portugal fazendo uma análise do ano inteiro e as conjecturas para a Pipeline muito obrigado mais uma vez a semana que vem ou no próximo programa nós estaremos aqui de volta com o nosso amigo Gaspar Aloha Obrigado Obrigado Obrigado.